Pessoal, bom dia! Hoje, quarta-feira, a 27ª semana de aula virtual do curso de aprovação pré-vestibular de Vitória de Conquisa. Hoje, pessoal, como sempre, quarta-feira, é a aula de Química. Nós estamos na apostila 11, tudo sobre soluções. Soluções nós dividimos em seis itens. Na aula passada, nós explicamos o quinto item, caralho caber, constante de ionização de astros e bas, lei de diluição de ósseo alto. Fizemos os treinamentos necessários e pedi a você, aluno do curso de aprovação, que fizesse as questões de 83 até 92 da apostila postada no grupo para que vocês fizessem esse treinamento. Pessoal, nós estamos na questão 83, onde pede, calcule o pH e o POH para a solução de uma base fraca, anote, hidróxido de bolo, sabendo que essa base apresenta Kb 10 elevado a menos 6, ou seja, Kb, constante de ionização da base. E concentração em mol por litro, a molaridade, 10 elevado a menos 4 mol por litro. Veja, pessoal, que a base hidróxido de bolo sofre uma dissociação, ou seja, B mais, mais OH menos. O que importa nesta questão, para que eu possa calcular, o pH e o POH é justamente a concentração hidroxiniônica da base. Então veja que nós temos o Kb. Quem é o Kb desta base? Kb, molaridade, vem salto ao quadrado. Pois, falou que é uma base fraca. Todo mundo sabe, pela aula vista anteriormente, que Kb, molaridade, vem salto ao quadrado, sobre o menos alfa, lei de diluição de ósseo alto. Mas se for um asco, ou uma base fraca, esse 1 menos alfa desaparece, pois ele tende a 1. Neste caso, quem é Kb? 10 elevado a menos 6, molaridade, 10 elevado a menos 4. Alfa ao quadrado, 10 elevado a menos 6, dividido por 10 elevado a menos 4. Alfa, 10 elevado a menos 6, vezes 10 elevado a mais 4. Está negativo, passou para o positivo. Alfa, 10 elevado a menos 2. Veja, pessoal, que se pedisse somente o grau de ionização, esta seria a resposta. Ou seja, 0,01 multiplicado por 100 seria, querendo, 1%. Por isso que é uma base fraca. Alfa menor que 5% será fraca. Mas como eu não estou pedindo o grau de dissociação da base, então eu vou deixar assim. Como eu preciso, pessoal, da concentração hidroxilônica? Lembra da aula passada? Coeficiente e molaridade vezes alfa. Qual é o coeficiente da hidroxila? 1. A molaridade, 10 elevado a menos 4. E o alfa, 10 elevado a menos 2. Ou seja, 10 elevado a menos 6 mol por litro será a concentração hidroxilônica. Toda vez que a potência vier assim, podemos calcular o pH e o pOH sem usar fórmula alguma. Como a concentração hidroxilônica é 10 elevado a menos 6, então o pOH valerá 6 e, claro, o pH valerá 8. pOH 6 para completar 14, pOH mais pOH vale 14. Então, se esse é 6, o outro será 8. Pessoal, 84 da nossa apostila. A constante ionização de um aço de forma HA, ou seja, H mais mais A menos, H mais mais A menos, aqui estão os coeficientes, a constante ionização de um aço de forma HA que se encontra 2% ionizado em uma solução de concentração 0,1 mol por litro. Pede, pessoal, nessa questão somente a concentração, a constante ionização. Veja que se é 2%, é um ácido fraco. Então, constante de ionização, molalidade vezes alfa ao quadrado. Constante de ionização, veja que 2% é 0,02, ou seja, 2 vezes 10 elevado a menos 2. E 0,1 mol por litro é 10 elevado a menos 1. Então, 10 elevado a menos 1, alfa, 2 vezes 10 elevado a menos 2 ao quadrado. Constante de ionização, 10 elevado a menos 1, 4 vezes 10 elevado a menos 4, 2 ao quadrado, 4 menos 2 vezes 3, menos 4. Constante de ionização, 4 vezes 10 elevado a menos 5. Minus 1 com menos 4, a constante de ionização, pessoal, é adimensional. Por isso que a resposta para essa questão é letra B. Pessoal, para a questão 85 da nossa apostila. tem-se uma solução de um ácido do tipo HA, HA, veja que a sua ionização será H+, mais a menos, e o coeficiente, cuja concentração, pessoal, molar, é de 0,1 mol por litro. A constante de ionização do ácido é igual HA, 10 elevado a menos 5, pede nessa questão, pessoal, o pH deste âcido. Veja, pessoal, que neste caso aqui, nós temos a constante de ionização. Constante de ionização, molaridade, vezes alfa ao quadrado. Constante de ionização, 10 elevado a menos 5, molaridade, 10 elevado a menos 1. Veja, pessoal, que aqui 0,1 significa 10 elevado a menos 1, vezes alfa ao quadrado. Alfa ao quadrado, 10 elevado a menos 5, dividido por 10 elevado a menos 1. 10 elevado a menos 5, vezes 10 elevado a mais 1. Alfa ao quadrado, 10 elevado a menos 4. Quem é alfa, pessoal? Raiz quadrada de 10 elevado a menos 4. alfa 10 elevado a menos 2. Mas veja que a concentração hidrogênioônica, por se tratar de um ácido, coeficiente, molaridade, vezes alfa, 10 elevado a menos 2. Ou seja, 10 elevado a menos 3 mol por litro, será a concentração hidrogênioônica deste ácido. Pessoal, quando vem assim, você sabe que eu posso calcular logo diretamente o pH se precisar usar a fórmula. Ou seja, o pH será 3. Se o pH é 3, pessoal, a resposta para essa questão será a letra 5. Pessoal, para a questão 86 da nossa apostila. Temos uma solução 0,05 molar de hidróxido de amônio. Em H4OH, a dissociação do hidróxido de amônio ficará justamente assim, onde o coeficiente da hidroxila é 1. molaridade 0,05 molar. Calcule o pH e o pH dessa solução sabendo que a constante de dissociação vale 2 vezes 10 elevado a menos. Neste caso, chamou constante de ionização, mas o mais correto para a base é constante de dissociação. Aqui, pessoal, ficaria 5 vezes 10 elevado a menos 2 molar. Caber? Molaridade vezes alfa ao quadrado. 2 vezes 10 elevado a menos 5. Molaridade, 5 vezes 10 elevado a menos 2 vezes alfa ao quadrado. Alfa ao quadrado, 2 vezes 10 elevado a menos 5. sobre 5 vezes 10 elevado a menos 2. Alfa ao quadrado, pessoal, 2 por 5. 0,4 vezes 10 elevado a menos 5. Fica. E para cima, 10 elevado a mais 2. Está negativo, fica positivo. Alfa ao quadrado, 0,4 vezes 10 elevado a menos 3. Alfa ao quadrado, 4 vezes 10 elevado a. Agora, aumenta 1, pessoal, diminui 1. Quem será alfa? Raiz quadrado de 4 vezes 10 elevado a menos 2. 2 vezes 10 elevado a menos 1. Será o alfa. Raiz quadrado de 4 é 2. Simplificando, 10 elevado a menos 1. Pessoal, quem será a concentração hidroxilônica? Coeficiente, molaridade, vezes o alfa. Neste caso, pessoal, 5 vezes 2, 10, vezes 10 elevado a menos 1, ou menos 3. Vamos explicar direitinho. 5 vezes 2, 10, menos 2 com menos 1, menos 3. Para facilitar isso aqui, pessoal, que isso me entende que é mais 1. 10 elevado a mais 1, vezes 10 elevado a menos 3, 10 elevado a menos 2 mol por 1. Veja que, neste caso, eu não preciso usar a fórmula. Quem vai ser o POH, pois se trata de uma base? O POH será 2. Então, o POH será 12. Por que, pessoal? Porque se o POH é 2, o POH tem que ser 12, pois a soma, não é, pessoal? A soma vale 14. Como que é? PH e POH, nessa ordem, a resposta seria 12 e 2. Então, vamos ter cuidado, que é uma questão subjetiva, mas fica melhor assim explicar. Vamos, pessoal, para a questão 87 de nossa apostila. Preparou-se uma solução de hidróxido de sódio? Veja, pessoal, hidróxido de sódio, só da cálcica, quando ela ioniza, ela fica assim. dissolvendo-se convenientemente uma massa de hidróxido de sódio, 4 vezes 10 elevado a menos 7 gramas dessa base, e 1 litro de água deste lado. Admitindo-se que não houve variação de volume após a adição da base, pode afirmar que o PH e o POH do meio é aproximadamente. Desculpa, pessoal, pegue somente o PH do meio. Pessoal, quem vai ser a moralidade? Massa sobre peso molecular vezes volume e litros. Moralidade massa, 4 vezes 10 elevado a menos 7. O PH do hidróxido de sódio todo mundo já conhece, vale 40 e o volume moralidade, 4 dividido por 40, 4 dividido por 40, 0,1 vezes 10 elevado a menos 7. Quem vai ser a moralidade, pessoal? 1 vezes 10 elevado a menos 8, morro por rito. Aumento aqui, diminui muito. Pessoal, quem seria o POH? Na verdade, quem seria a concentração hidroxiliônica? Pois trata-se de uma base. Coeficiente, 1. Moralidade, 10 elevado a menos 8. E o alfa, pessoal, quando não aparece, 1. 100%, quer dizer, concentração hidroxiliônica, 10 elevado a menos 8, morro por rito. Então, veja que nós temos aí o POH, pois é uma base. O POH será 8, sem o uso da forma. Basta aplicar a técnica explicada na aula passada. mas, pessoal, na questão pediu somente o pH. Quem vai ser o pH? Se o POH foi calculado e vale 8, para completar 14, o pH vale 6. essa deverá ser a resposta e a alternativa correta será a letra A. Pessoal, para a questão 88 da nossa postura. Determina a variedade de suco de limão tem pH igual a 2. pH igual a 2, o suco de limão. E determinada variedade de suco de laranja tem pH igual a 4. suco de laranja. Pessoal, determina a relação de concentração hidrogênica entre o suco de limão e o suco de laranja. Vocês perceberam que essa questão não encaixa neste momento, pois nós já vimos isso na aula passada, pH e POH. Mas, como está aqui, vamos fazer. Quem é a concentração hidrogênica do suco de limão, pessoal? A concentração hidrogênica seria 10 elevado a menos 2 mol por litro, pois o pH vale 2. Quem seria a concentração hidrogênica do suco de laranja? Seria 10 elevado a menos 4 mol por litro, pois o pH vale 4. Então, veja que a concentração hidrogênica do suco de limão estará para a concentração hidrogênica do suco de laranja, assim como 10 elevado a menos 2 está para 10 elevado a menos 4. Conserva o numerador e a parte de baixo para a passina positiva, 10 elevado a mais 2, que é 100. Como é que eu leio isso aqui, pessoal? a concentração hidrogênica hidrogênica do suco de limão será 100 vezes superior à concentração hidrogênica do suco de laranja. Veja que aqui, nesta razão, o suco de laranja, a hidrogênica do suco de laranja está dividindo, passa para lá o quê? Multiplicando. Então, quando você lê isso, quer dizer que o suco de limão é 100 vezes mais ácido do que o suco de laranja. Esse tipo de questão nós afirmamos lá atrás quando vimos o item 4, pH e pOH. Pessoal, para a questão 89 da nossa apostila, uma questão do ITA de São Paulo. em uma solução atuosa 0,1 mol por litro t1 ácido monocarboxívo, que quer dizer um hidrogênio ionizável a 25 graus Celsius. O ácido está a 3,7% dissociado após o equilíbrio ter sido atingido. assinala a opção que contém o valor correto da constante de dissociação, que no caso melhor seria a constante de ionização desse ácido pessoal nessa temperatura. O que é que vocês precisam ver? De cara, o alfa é menor que 5% e ele só tem um hidrogênio ionizável, monocaboxívo, mono, um hidrogênio ionizável. Então veja pessoal que neste caso aqui seria um ácido fraco. Então eu posso usar esta forma. Molaridade vezes alfa ao quadrado. Quem vai ser a molaridade pessoal? 10 elevado a menos 1. 0,1 significa 10 elevado a menos 1. E o alfa quem é 3,7%? 0,037 0,037 3,7 vezes 10 elevado a menos 2 será o alfa. 3,7 vezes 10 elevado a menos 2 claro ao quadrado. A constante de ionização seria 10 elevado a menos 1 3,7 elevado ao quadrado. 13,69 vezes 10 elevado a menos 2 vezes 2 menos 4. Que seria a constante de ionização pessoal? 13,69 vezes 10 elevado a menos 1 com menos 4 menos 5. Vamos verificar as alternativas e veja que está em notação científica. Constante de ionização é aproximadamente 1,4 vezes 10 elevado a menos diminui 1 rapaz gente diminui 1 se aqui eu diminuo 1 lá eu vou aumentar 1 então ou seja 1,4 vezes 10 elevado a menos 4 é aproximadamente resposta para essa questão do ITER letra C. pessoal para a questão 90 da nossa apostila sabendo que uma solução de certo monoácido mono um hidrogênio ionizável está 15% ionizada e apresenta K constante de ionização 4,5 vezes 10 elevado a menos 6 qual será o valor da sua concentração em mol por litro pessoal se pede a concentração em mol por litro pede a molaridade desse ácido então pessoal vamos ter cuidado que veja que o alfa é 15% então além de diluição de ósseo do álcool K vai caber não pode ser neste caso simplificado veja que quem tem que perceber isso é você o alfa é 15% então ele não é fácil constante de ionização 4,5 vezes 10 é a menos 6 bom olhar e daria o que eu quero quem é o alfa pessoal 15% 0,15 se quiser colocar em potência 10 olha 4 15 vezes 10 elevado a menos 2 será o alfa 15 vezes 10 é a menos 2 pessoal neste caso eu vou voltar atrás e deixar aqui do jeito que está veja que 0,15 é elevado ao quadrado 1 menos 0,15 vocês viram? que se eu colocasse aqui em potência não ficaria legal para trabalhar então coloquei 0,15 4,5 vezes 10 elevado a menos 6 molaridade 0,15 ao quadrado 0,02 25 esta potência com menos 0,15 0,85 passa para cá pessoal multiplicando 4,5 vezes 0,85 daria 3,825 vezes 10 elevado a menos 6 e aqui 0,02 25 vezes molaridade quem segue a molaridade pessoal 3,825 vezes 10 elevado a menos 6 dividido por 0,02 25 aqui está multiplicando passa para cá dividido molaridade 3,825 dividido por 0,02 25 daria 170 vezes 10 elevado a menos 6 1,7 pessoal aqui eu vou diminuir duas casas lá eu vou aumentar duas casas ou seja molaridade 1,7 vezes 10 elevado a menos 4 mol por litro uma boa questão para vestibular e parar o enem veja que aqui nós não simplificamos a forma de cá pois o alfa não é menor que 5% muito cuidado principalmente nas questões da curso técnico você que é aluno do curso de aprovação é um aluno diferenciado e não vai cair nessas besteiras vamos para frente a resposta desta questão pessoal claro será a letra C pessoal para a questão 91 da nossa apostila calcule o grau de ionização grau de ionização pessoal é o alfa de um monoácido ou seja um hidrogênio ionizável que apresenta uma concentração molar molaridade 1,6 vezes 10 elevado a menos 2 mol mol por litro 1,6 vezes 10 elevado a menos 6 mol por litro e a constante de ionização vale 10 elevado a menos então pessoal veja que nós vamos calcular como se um ácido fraco se o alfa for maior que 5% devemos retornar à forma cuidado veja veja que neste caso a constante de ionização molaridade vezes alfa ao quadrado considerando que o ácido é falo 10 elevado a menos 9 molaridade 1,6 vezes 10 elevado a menos 6 vezes alfa ao quadrado aqui subtendo que é 1 vezes 10 elevado a menos 9 alfa ao quadrado 1 vezes 10 elevado a menos 9 dividido por 1,6 vezes 10 elevado a menos 6 veja pessoal que aqui está multiplicando passa para cá dividindo 1 dividido por 1,6 0,625 simplificou 10 elevado a menos 9 vezes 10 elevado a mais 6 alfa ao quadrado 0,625 vezes 10 elevado a menos 3 veja aqui menos 9 mais 6 menos 3 pessoal para melhor trabalharmos aqui 6,625 quando eu aumento aqui que eu passo 3 casas à direita aqui eu aumento 3 lá nós vamos diminuir 3 pessoal então vai ficar menos 6 que será alfa raiz quadrada de 6 625 vezes 10 menos 6 raiz quadrada de 625 dá 25 vezes 10 elevado a menos 3 ou seja simplifica aqui menos 3 pessoal poderia colocar assim deixar assim mas como as alternativas estão em percentagem então pessoal eu vou ter que fazer isso a alfa 0,025 retirando a potência multiplicando por 100 o que eu quero em percentual 2,5% será o alfa o que é alfa? grau de ionização pessoal neste caso confirma que é um ácido fraco pois o alfa é menor que 5% por isso que eu usei esta forma reduzida se aqui o alfa tivesse dado um valor maior que 5% toda a questão eu teria que fazer novamente usando a forma de diluição de ósseo alto sem simplificar muito cuidado com isso pessoal a resposta para esta questão claro é a letra c só a questão 92 e última desse item 5 de soluções veja pessoal que diz sabendo que o grau de ionização de uma solução 0,1 mol por litro de ácido acético é 1,35 vezes 10 elevado do alfa ou seja grau de ionização alfa pede na questão pessoal quem é a sua constante de ionização constante de ionização 10 elevado a menos 1 vezes alfa 1,35 vezes 10 elevado a menos 2 ao quadrado constante de ionização 10 elevado a menos 1 1.35 ao quadrado daria 1,82 25 vezes 10 elevado a menos 4 1,82 2,25 vezes 10 elevado a menos 5 será na questão a constante de ionização para simplificar e ficar de acordo com a resposta pessoal a constante de ionização será aproximadamente 1,82 vezes 10 elevado a menos 5 e a resposta desta questão e última desse item 5 será a letra n e 1,82 2,25 a constante de ionização 16 à 2,25 a constante de ionização